Olino, eu vou te dar uma informação bombástica sobre o medalhista de ouro, cara. Lionel Messi não jogará pelo Barcelona nesta temporada. O clube tweetou há pouco que o Messi não seguirá ligado ao Barcelona. A gente ainda não tem informação de para onde ele vai. Sabemos apenas que a justificativa do clube foram questões econômicas. O contrato do Messi acabou durante a Copa América e se imaginava que era uma questão, ah, vai acabar a Copa América, ele volta para a Cataluña e tudo resolvido. Nada resolvido. Para onde vai o Messi? Não sabemos. Roque Júlio, que notícia? Duvido. Mas duvido sim. Não tem informação. Estou sabendo junto com vocês. Lionel Messi não segue no Barcelona. Agora a gente pode especular, porque informação ainda não temos. PSG, Inter de Milão, City. Que informação bombástica, Roque. É, Zeca. Eu acho que sente muito o Barcelona. O Messi é a cara do Barcelona. Nasceu ali, vem carregando o Barcelona. Não carregando, mas é uma bandeira do Barcelona. Então eu acho que perde muito o Barcelona com a saída dele, a identidade que ele tem com o clube. Então nós, não só dentro de campo, mas fora também. Você olha o Barcelona, você lembra do Messi hoje. E nos últimos anos o que ele vem fazendo. Então eu acho que é mais falta, vai ter mais falta para o Barcelona do que para o Messi nesse momento. O Barcelona sente muito mais a saída dele do que ele mesmo indo para uma outra equipe. O desdobramento dessa notícia é que é algo que praticamente paralisa o mundo do futebol, mas transcende também o mundo do futebol. Porque nós nos acostumamos, nesse século XXI, a ver dois grandes jogadores. Messi, a partir de um determinado período. Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi. E aí surgiu o Neymar. Pois bem, e agora você vai ver o Messi sem a camisa do Barcelona. O que é isso para o mundo do futebol? Você se acostumou a ver quando o Cristiano Ronaldo foi do Real Madrid para a Juventus? Não houve um impacto assim, até porque o Cristiano Ronaldo já tinha jogado no Manchester United. Então tem uma diferença. Quando o Neymar saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, mas ele foi para o Barcelona vindo do Santos. Agora o Messi não. O mundo certamente vai ficar dias e dias, a não ser que o novo endereço profissional dele seja divulgado rapidamente, vai ficar dias e dias primeiro absorvendo a informação e depois trabalhando sobre o que vai acontecer, como será a temporada de 2021, 2022, com o Lionel Messi usando um outro uniforme, que não é o do Barcelona. Quem está apostando, Rizek, está falando em Manchester City ou Paris Saint-Germain. São as duas bolas, que já haviam anunciado o interesse até. É, por razões econômicas, pelo dinheiro que eles têm nesse momento. E no caso do City, pelo casamento espetacular que poderia ser reatado com o Pepe Guardiola. Então, vamos fazer uma rodada rápida aqui. Carlos Eduardo Lino, onde você gostaria de ver Lionel Messi na próxima temporada? O Marco está tratando como uma notícia exclusiva dele. O resto está correndo atrás, está todo mundo tentando juntar. E agora tem essa informação vindo pelo Twitter do Barcelona. Eu gostaria que ele se reunisse com o Pepe Guardiola. Eu acho o Pepe companhia melhor do que o Neymar. Apesar de a gente curtir os dois juntos e imaginar que eles juntos de novo possam fazer grandes coisas no Paris. Eu acho que o Messi ainda poderia trazer de volta grandes ideias do Pepe dentro de campo. Se eu tivesse que torcer por alguma união, eu torceria por essa. PC, sua torcida é para ver Lionel Messi aonde? Paris Saint-Germain, treinado por um argentino, Maurício Pochettino. Ele e o Neymar. Ele e o Neymar e o Soares no Barcelona. Foi algo encantador. Aquela coisa que seduzia quem não gosta de futebol. Então, eu gostaria muito de vê-lo no Paris Saint-Germain, ao lado do Neymar. Roque Júnior. Áudio, Roque. O Roque foi até sem palavras com a saída do Messi e do Barça. Áudio, Roque. Desculpa. Não, eu vou um pouco na contravão. Eu sei que ele já saiu, mas eu gostaria de ver ele continuar com a camisa do Barcelona. Acho que seria uma história para ele e para o Barcelona também. Começar e terminar lá. Não sei. Eu acho que não é a questão financeira, num momento desse, da vida dele. Pode ser algum outro tipo de problema. E acho que ele vai, assim, não é o meu desejo. Desejaria, sim, que ele ficasse com o Barcelona. Mas acho que ele vai para o Paris Saint-Germain, que quer ganhar uma Champions League. E o Manchester City também, que bateu na traga. Perdeu para o Chelsea o ano passado e quer também ganhar uma Champions League. Então, acho que são esses dois clubes aí. Meu desejo é de Messi no Botafogo. O Botafogo merece dias melhores. Me dói ver o Botafogo assim. Messi abrindo mão de salários, vindo jogar a Série B do Brasileirão e devolvendo o Botafogo à Série A. Tchau. 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 Tchau.